Existem momentos em que o trabalho que estão realizando exige deixá-los sozinhos. Nessa fase, onde seus corpos estão lidando com grandes ajustes, seria contraprodutivo mantê-los ocupados com tarefas adicionais. Individualmente, estão passando por grandes mudanças, como notadamente em abril, quando experimentaram uma fase intensiva deste processo de compensação. O derramamento de energias em que estiveram submetidos, afetou seus corpos da mesma forma que a natureza é afetada após uma tempestade. Já deve ter notado que depois de uma tempestade, o sol parece mais brilhante, o ar fica mais puro e tudo mais harmonioso. E, assim como no rescaldo de uma tempestade, tudo que precisava ser limpo é transformado e dissolvido. Essa tempestade, foi especialmente pesada, conforme puderam constatar, sendo que o processo de compensação a que estiveram submetidos, ainda não está concluído. O único termo absoluto no universo é que as mudanças estão acontecendo. Entretanto, o plano divino está transcorrendo como um relógio. Aqueles que têm dúvidas, ainda estão muito focados sobre os sintomas exteriores desta limpeza. Quem disser que não há sinais exteriores do que estamos dizendo aqui, embora isso não seja verdade, deverá olhar-se no espelho e se comparar com a pessoa que era alguns meses atrás, desligando seu cérebro e se concentrando no coração. A melhor indicação de seu progresso é continuarem incessantes em seus esforços para tornarem o mundo um lugar melhor para o tudo que é, progredindo de forma incansável, independente de quão desgastante suas jornadas possam às vezes parecer. E assim é, meus queridos, concordaram em seguir o caminho do tudo que é. São os mostradores do caminho, que foram escolhidos para abrir a estrada para o coletivo humano. O tsunami do amor está em seu fluxo total, de forma que já estão prontos para receberem a grande onda. E assim, que gostaríamos de lembrá-lo que esta grande onda não está vindo de fora, ela está surgindo e se desenvolvendo dentro de você. Abra seu coração para o tsunami de amor e estará totalmente preparado para a chegada desta grande onda, que está em sua aproximação final e que irá limpá-lo, na hora certa. Como já dissemos, o tsunami do amor é um precursor de sua ascensão, irá preparar sua elevação com o seu corpo físico. E se desejar saber exatamente onde está neste momento no processo de ascensão, então vamos dar esta fotografia. Imagine que está de pé na frente de um grande portal, brilhante e de beleza absoluta. Este portal está inundado com gentileza, música encantadora e paz total. Está diretamente na frente dele e sua mão está sobre a maçaneta que abre a porta do portal. Embora já esteja com a mão na maçaneta, ainda não pode girá-la, até que suas últimas transformações internas tenham de ser resolvidas, para ser capaz de receber o que está pronto, lhe esperando além desse portal. Então como vê, está muito perto de seu destino. Se não facilitarem seu processo de compensação, será permitido passar pelo portal. Por mais cansativo que pareça ser, sem essa passagem neste processo de compensação, sua passagem pelo portal, não poderá ocorrer. O plano do Espírito para com a humanidade está implementado, nada mudará isso, nem há presente agitação em seu mundo, nem o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o bem mais precioso que recebeu do Espírito e que é sagrado a todos os participantes no processo de ascensão do coletivo humano. E que certamente não deve ser violado. Mas não é apenas a elevação da humanidade que está dependente de sua ascensão, sua elevação tem um efeito sobre todo o universo. Portanto, embora o livre-arbítrio seja sagrado, como parte da ascensão, não pode e não deve conduzir a uma situação em que o plano divino não seja implementado. O livre-arbítrio é considerado, na medida em que seja compatível com o plano divino. É possível ajustar e alterar o plano divino por sua força de vontade? Claro, contanto que seja compatível com o plano, como aconteceu quando a humanidade decidiu ascender coletivamente. O Espírito considerou o seu coletivo, e não o livre-arbítrio de uma forma individual, e concordou que a humanidade ascenderia coletivamente, e assim, o plano divino foi ajustado em conformidade. Todavia, havia um acordo claro, relativo às condições para esse ajuste. Primeiro de tudo, não deveria significar que Gaia e seus habitantes tivessem que ficar muito mais tempo nas baixas vibrações. É bom lembrar que foi Gaia quem pediu ajuda e que iniciou o projeto de ascensão. Além disso, sua ascensão afeta todo o universo e que é um processo pioneiro para a ascensão, também, de outros planetas em seu universo. É por esta razão que o período de espera foi deliberadamente conciso. Outra condição, é que o livre-arbítrio individual não pudesse mais afetar livre-arbítrio do coletivo. Com isto estamos nos referindo àqueles, que por alguma razão, não queiram tomar parte na ascensão, seja para manter o status quo, e não perder o seu poder, ou por terem planejado sua ascensão para um momento posterior. É muito importante que entenda, que as forças das trevas não podem ter mais influência em sua ascensão. Esta é a razão pela qual estamos incansavelmente apontando para não permitirem que quaisquer de suas ações impeçam sua concentração em seu trabalho de ascensão. Envie-lhes luz e amor e não se esqueça de que eles também são participantes do jogo chamado Vida. Em poucas palavras, queremos dizer que está tudo bem. Estamos imensamente orgulhosos de sua participação neste final de jogo. Por favor, não permita que a sua confiança enfraqueça e quando tiver alguma dúvida, entre em contato com seus irmãos e irmãs por trás da cortina. Peça-lhes força e ajuda, nunca está sozinho, nem por um só momento. Este é o fato mais importante a ser lembrado sempre e sempre. Sou Ashtar, seu irmão das estrelas, que está falando deste lado da cortina, com grande prazer e muita honra de estar presente como embaixador. No mais profundo amor. Ashtar.